Antigamente, tá ligado, paci? As lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia, paci, a dose de Xandão rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Nós tamo junto, levanta o copo pro alto e faz o brinde a prosperidade, paci Vem que vem, neném Joga o copo alto, bato no meu rosto, marca de pneu no asfalto Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto O clima tá tenso, mas tá bom A previsão do tempo indica, vai chover, xabu Eu preciso de convite, faço parte da elite, o novo dono da city esmagaçando no bicho Joga o tapete, eu cheguei, aonde eu tô é notório E a solidão é nome que não tem no meu relatório Um pouco mais agressivo, caranga comendo lá E a consciência tá sabendo que do chão nós não passa Em direção a balada, 4 mil RPM Voando baixo no asfalto, um 80KM Pra 400 cavalos, a distância é só um detalhe Quem anda de importado, qualquer argumento vale Escuta o som do motor, imagina o som da minha voz E quando eu rodo no asfalto, eu sempre lembro de nós E agora o Playboy rodou Rodou por você e por mais mil Não tenho culpa de nascer com esse coração vadio Botão descarregado de gelo, garrafas de champanhe Joga o tapete vermelho, anuncio o bicho Botão descarregado de gelo, garrafas de champanhe Joga o tapete vermelho, anuncio o bicho Jogo topo alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto O clima tá tenso, mas tá bom A previsão do tempo indica, vai chover, xabu Ponto alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto O clima tá tenso, mas tá bom A previsão do tempo indica, vai chover, xabu Previso de convite, faço parte da elite O novo dono da city, esbagaçando no beat Você diz que quer ser meu bem, só porque eu portar de cem Do amor falso, eu sou refém, pego mil, não apego a ninguém Quem anda de bolso cheio, nunca vai sofrer de amor Foi só um deslize, admito, quando o playboy rodou Não vai mais acontecer, então não pague pra ver No próximo encontro, quem vai rodar é você Hoje sonho acordado, dormir é perda de tempo Cada minuto é precioso, cada lembrança o momento Levanta o copo para o céu, que vai chover, xandão Um minuto de silêncio pra viajar nesse